...com todos os tripés do nosso estúdio, porque, ao contrário do Dr. João Ramos, este homem que vai agora tocar e cantar no nosso palco é o verdadeiro artista português. Ah, é tão fofinho. Ele tem cinco anos, cinco, e é o mais jovem participante ao Grande Prémio do Fado. Está um bocadinho nervoso... Não está nada. E é bem lindo. Precisas de alguma coisa, Gustavo? Não, estás bem. É só cantar. É isso. Gustavo Rocha, que linda mulher. Vai cantar. Que linda mulher aquela. Deve ser por aqui. Que linda mulher aquela. Não há no mundo outra assim. Gosto dela, tanto dela. 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 E ela morre por mim. Gosto dela, tanto dela. A CIDADE NO BRASIL Embora pareça feia Não tem ouro, nem brigantes Nem vestidos de satin Mas tem dois lábios amantes Que me vejam radiantes E pedem adeus por mim Mas tem dois lábios amantes Que me vejam radiantes E pedem adeus por mim Que me dão ver aquela Muito orgulho deve ser minha Gosto dela, tanto dela Eu confesso por ser ela A minha santa mãezinha Gosto dela, tanto dela Eu confesso por ser ela A minha santa mãezinha Não aguento Eu sou mãe de meninos Mais ou menos do seu tamanho Temos de estar aqui ao pé Tinho, está bem? Para votar no que está a Filipe Rocha Eu ligo o 770 a dezembro de 703 Obrigado 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 Obrigado